Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe que sim! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos aprender a organizar essas sacolinhas plásticas? Pegue um pote de plástico, esse aqui é de sorvete, que eu vou usar. Agora nós vamos fazer um furo na tampa desse pote plástico. Eu usei um pedaço de latinha de cerveja, que é de alumínio, aqueci na boca do fogão, fiz um círculo e consegui furar essa tampa. Agora peguei um pedaço de lixa para poder lixar bem essa entrada, porque ela tem que ficar bem lisinha, para não correr o risco de rasgar a sacolinha quando a gente puxar. Também lixei todo o pote, a tampa e o pote plástico, para poder aderir melhor a pintura, porque agora nós vamos pintar, vamos decorar esse plástico, né? Esse pote. Peguei o primer e passei duas de mão de primer em todo o pote e na tampa também. Esse primer ajuda a aderir melhor a tinta depois. Porque eu passei o primer, o primer é branco, mas depois eu pinto também com a tinta PVA branca. Ó, essa é a tinta PVA. Aí você faz também uma ou duas de mão de tinta PVA. Aí você vai ver como se cobriu bem o plástico, né? Se há necessidade de passar mais uma de mão. Agora eu peguei esses guardanapos de papel, escolhi uma estampa bonita, essa de girassol. Esses guardanapos de papel você encontra em casas de artesanato, pessoal, para poder decorar o pote. Mas você pode decorar o pote também com tecido, se você tiver um tecido bonito, também você pode colar o tecido no pote. Eu optei pelo guardanapo, porque é o que eu tinha no momento. Não tinha nenhum pedaço de tecido bonito para colocar. Olha só, para você separar a figura que você quer, você vai molhando o pincel na água e vai contornando o desenho do guardanapo e vai puxando. Conforme vai molhando, você vai rasgando e tirando o desenho que você quer, escolhendo o desenho que você quer. É melhor você fazer assim, porque fica mais... na hora que você cola no pote, ele fica bem disfarçado essa separação aí do desenho. Se você cortar com a tesoura, vai ficar muito nítido no pote o desenho, né? A parte que está do guardanapo e o resto do pote. Então, é melhor você fazer desse jeito aí, ó. Esse guardanapo de papel, ele vem com três películas. Então, eu uso, ó... um pouquinho de cola para separar essa película. Aqui a gente só vai usar a última. Aqui tá o desenho, ó. Se você colar ele com essas películas, corre o risco depois, com o tempo, elas se soltarem. Então, você tira duas na parte de trás, ó. E agora, a última, que tá com o desenho, é que você vai fazer a colagem. Esse tipo de artesanato se chama decopagem. Existe uma cola própria para decopagem, mas eu uso essa cola branca mesmo, pois essa cola aqui, ela é muito boa. Pode usar sem problema. Você vai usar duas partes da cola branca e uma parte de água. Aí, você mistura bem, ela vai ficar numa textura boa para você espalhar com o pincel. Ela não pode ficar nem muito líquida, nem grossa demais. Por isso, você não pode usar aquelas colas que você compra para as crianças, né? Cola escolar. Aquela não é boa para fazer isso, não. Agora, você vai passar, começa passando em pequena parte do pote. Não passa cola em todo o pote, não. Porque, se você for colocar o guardanapo, ele pode enrugar, ó. Coloca bem esticadinho o guardanapo. Para você alisar ele, ó. Coloca um plástico por cima e vai passando um pedacinho de papel. Não tente alisar ele no próprio guardanapo, senão ele rasga, tá? Esse plástico por cima ajuda muito. Você pode passar a sua mão com um pedaço de papel e o plástico protege para não rasgar o guardanapo. Esse guardanapo, ele é muito delicado. Ele é uma película muito fina. Aí, por cima, ó, você pode ir passando um pedacinho de papel e vai alisando o guardanapo no pote plástico. Vai colando aos poucos, ó. Sempre alisando com o plástico por cima. Nunca esqueça disso. Olha que bonito que fica. Esse tipo de artesanato se chama decupagem, tá, pessoal? A decoração do pote, você usa a sua criatividade e o material que você tiver no momento. Se você quiser fazer uma pintura, você pode fazer. Você pode colar um pedaço de tecido bonito. Também dá pra decorar dessa maneira. Ou, de repente, um papel de presente bem bonitinho, legal. Aí, você usa a criatividade de acordo com o que você tem no momento, tá? Olha só, agora eu peguei os detalhes de girassóis pequenininho que tinha ao redor do guardanapo. Tirei os pedacinhos, sempre separando, usando a água, né, pra ir tirando os pedaços. Pra que fique disfarçado, bem disfarçado, a emenda, né, do guardanapo. Agora, eu vou decorar a tampa com esses girassóizinhos também, ó. Sempre usando o plástico pra você poder alisar o guardanapo. Nunca você alisa sem esse plástico por cima. E nunca esquecendo de tirar as películas que tem de guardanapo por trás. Sempre duas. Você só deixa a que tá o desenho. Agora, eu peguei outros girassóizinhos e colei nas costas do pote, pra não ficar, deixar o pote branco, né? Então, como tinha esses pequenos desenhos, eu fui aproveitando. Agora, se, por exemplo, se for colar tecido, aí você pode colar o tecido ao redor todo, né? Agora, ó, como esse guardanapo, ele tem um leve azulado ao redor dos girassóis, eu peguei a tinta branca e a tinta azul celeste e fiz uma mistura pra ficar um azul, tentando imitar o azul do guardanapo, ó. Não dá pra perceber muito, mas ele tem um leve azulado ao redor do girassol. Então, agora eu vou fazer essa pintura com um pedaço de esponja. Essa esponja de cozinha mesmo, ó, você faz um rolinho e vai batendo essa tintura, assim, ao redor todo do desenho, pra poder ficar mais disfarçado as emendas, né? Depois dele seco, dessa tintura toda seca, aí eu passei um verniz geral, ó, em todo o pote um verniz geral. Eu dei duas de mão de verniz, porque o verniz, além de dar o brilho, ele protege todo o nosso trabalho. Agora, eu vou ensinar pra vocês como fazer essa dobradura da sacola pra colocar no pote, ó. Você pega a sacola, ajeita ela direitinho, dobra ao meio e coloque uma sobre a outra, só a alça, ó, no final da sacola. Comece dobrando pela alça, deixa um pedaço da alça pra cima, só a alça mesmo, e vai enrolando, ó. Não tem dificuldade nenhuma, pessoal. Só vai apertando a sacola pra tirar todo o ar. Não enrola a sacola com o ar, não. Porque atrapalha o ar. Ó, aí você põe, vai emendando, põe a outra, a alça, no final dessa sacola que você enrolou, tira o ar e enrola novamente. Não tem segredo. Dobra ao meio, coloca a alça no final da sacola enrolada e vai enrolando novamente, ó. Você vai emendando uma com a outra pela alça, sempre tirando bem o ar. A quantidade que você pode fazer desse rolo de sacola aí é infinita, o tanto que cabe dentro do seu pote, dependendo do tamanho do seu pote, tá? O meu pote, como ele é grande, ó, é de sorvete, então, cabe um rolo bem, bem gordinho. Olha só. Aí você coloca dentro do pote. Eu depois, ó, fiz um detalhe de azul ao redor, um azul mais escuro no pote, pra ficar mais bonitinho. Eu gostei desse azul mais claro ao redor. Ó, tá vendo como você puxa a sacola? E ela solta, e o pedaço da alça fica ali, ó, pra você puxar a próxima, ó. Ó que legal. Assim você organiza as sacolas, não deixa aquela bagunça na sua casa. Você viu que interessante? Se gostou, deixa o seu like e compartilha. E assim, ó, deixa o seu like e compartilha. E aí, ó, deixa o seu like e compartilha.